Os 5 Jogos Independentes Mais Famosos do Mundo O 5º Jogo da Lista é Super Meat Boy É um jogo de plataforma com dificuldade elevada, com mecânicas básicas e autodesafio, calculado milimetricamente para te ferrar. Foi projetado por Edmond Macmillan e Tommy Reference, e foi desenvolvido pela Team Meat e lançado no dia 20 de outubro de 2010. Para quem for jogar no PC, uma dica preciosa. Utilize um bom controle para ganhar mais precisão. O teclado do computador poderá dificultar as coisas para você. O 4º Jogo da Lista é Castle Crashers. Castle Crashers é um jogo 2D. Desenvolvido pela The Bearmouth, você irá controlar um dos cavaleiros, azul, laranja, verde e vermelho, para salvar as princesas raptadas. E o Cristal do Trono do Rei. Tem uma dificuldade bem razoável, e uma mecânica ótima de se jogar. Teve uma versão lançada para PC, Xbox e Playstation. O 3º Jogo da Lista é Five Nights at Freddy's. Você é um segurança de uma pizzaria, se defendendo dos animatronics com mau funcionamento. Freddy, Bonnie, Chica, Foxy e Golden Freddy. É um jogo do gênero survival horror. Lançado em 2014 e desenvolvido por Scott Carlton. Ficou tão famoso, que vai receber o 8º Jogo e um filme em 2019. O 2º Jogo da Lista é Cuphead. Cuphead é um jogo eletrônico de Gun and Run, feito pelos irmãos canadenses Shed e Jared Molderhauer. O jogo foi todo produzido no estilo dos desenhos animados da década de 1930. Foi lançado em 29 de setembro de 2017 para a Xbox One e Microsoft Windows. O 1º Jogo da Lista temos Terraria. O jogo é no estilo sandbox e plataforma 2D. Disponível para várias plataformas de jogo. Terraria permite aos jogadores explorar mundos diversos e dá liberdade de executar diversas atividades. Apesar de ser pago, é possível testar o jogo grátis nas versões de celular. Terraria foi produzido pela desenvolvedora de jogos, ReLogic. Foi lançado no dia 16 de maio de 2011. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe para seus amigos. Se inscreva no canal Eu e Ela Curiosa para receber mais notificações. Até o próximo vídeo. Tchau!